É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3, Reaper of Souls E dessa vez a gente vai continuar aqui no nosso inventário No penúltimo vídeo a gente mostrou a nossa massa da investida No último foi a luva No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui as dragonas de guarda da morte Fica no ombro do personagem Ele tem três pedras de diamante Essa pedra aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar Aqui, vamos lá para o diamante Cadê? A rubi, né? Diamante O rubi ele dá dano de arma E se for colocado na arma ele vai aumentar o dano Se for colocado no elmo ele vai aumentar o bônus de XP E se for colocado no outro, que como no nosso caso é a dragona, né? É a ombreira, ele vai dar mais força Deixa eu ver só qual é esse rubi aqui Para dar a informação mais completa para vocês Aqui, ó, rubi real impecável Eu tenho 24 deles, tá? Comparar Ele pode ser inserido em equipamentos com engaixo Dá mais 270 de dano 41% de bônus de experiência No elmo, né? E em qualquer outro mais 280 de força Então, como eu tenho na minha ombreira Eu tenho três vezes mais 280 de força Só por causa dessas três peças aqui Então, vocês estão vendo ali, ó Que essas dragonas de guarda-morte me deram mais 6.386 de força 196% de dano de acerto crítico Lembrando que apesar de ser uma arma de defesa Ela me dá ataque também 13.5% de chance de acerto crítico Mais além do 196 35% de chance de explodir Explodir com um leque de facas E causar 200% de dano ao ser atingido Ou seja Duas vezes mais do que deveria ser, né? Se você atingiu um inimigo Reduz a recarga em 10% Reduz o custo em 18.1% Basicamente, a mesma coisa que os outros Pode ser usada a partir do nível 1 Terra Transmogrificação de Equilíbrio de Sunwuko Essas ombreiras cruéis tiram seu poder Da vida de seus inimigos Então, quanto mais pancada você dá no inimigo Mais força as ombreiras vão pegar deles Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo rápido aqui Mostrando o meu inventário No próximo, a gente vai vir com... Deixa eu ver, deixa eu ver Com o coração de ferro Que é o nosso peitoral Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão É só deixar aí que a gente responde a todos Até o próximo vídeo, galera Valeu!